Baixada é o nome do amor, o cantor a beber, mas não esquecemos de amar, afinal todos Se o de nós está ferido, todos vão sentir, somos parte de um povo, devemos nos morir Nós vamos dar as mãos, unidos como irmãs, nós precisamos um dos outros pra ter força Eu conto com você, você confia em mim, mas ninguém está sozinho no mundo Cristo nos pediu pra vivermos em amor Porque então, para ser separação, podemos conseguir o caro do amor Se o de nós está ferido, todos vão sentir, somos parte de um povo Devemos nos unir, nós vamos dar as mãos, unidos como irmãs, nós precisamos um dos outros pra ter forças Eu conto com você, você confia em mim, mas ninguém está sozinho no mundo Nós vamos dar as mãos, unidos como irmãs, nós precisamos um dos outros pra ter forças Eu conto com você, você confia em mim, mas ninguém está sozinho no mundo Vamos dar as mãos, unidos como irmãs, nós precisamos um dos outros pra ter forças Eu conto com você, você confia em mim, mas ninguém está sozinho no mundo Eu conto com você, você confia em mim, mas ninguém está sozinho no mundo Eu conto com você, você confia em mim, mas ninguém está sozinho no mundo